Alô pessoal, estamos aqui de volta e dessa vez é para falar desse aparelho aqui, o Sircom. Ele serve para medir o ROI e a potência dos rádios, tá bom? Foi cedido, gentilmente, emprestado para o canal pelo operador Rafael. Obrigado Rafael, vamos fazer aqui vários vídeos com ele. Nesse primeiro vídeo vocês vão aprender a utilizar esse aparelho, ok? Então, acompanha aí. Pois bem pessoal, está aqui o aparelho. Vamos demonstrar como utilizar esse aparelho passo a passo, tá bom? É um aparelho muito simples de utilizar e o display dele já mostra todos os resultados que você precisa saber, tá? Ele dá uma avaliação completa. Pois bem, na caixa vem um carregador. Tá bom? Semelhante ao carregador de celular. Não tem mistério nenhum. Carregador simples. Ok. Além do carregador, Ele vem também aqui com um cabo, tá? Um cabo pequeno, USB. Ele conta com dois adaptadores também que vem para você utilizar no RAID, tá? Está aqui o aparelho, tá? Está aqui o aparelho. Vem aqui em letras garrafais para não ter erro, o lado da antena, tá? Tem aqui o micro USB. E aqui o lado do RAID. Certo? Aqui mais uma das informações. Quando você vai comprar esse aparelho, você tem que saber a frequência que ele opera para não comprar errado, ok? Pois ele pode não servir no tipo de RAID que você utiliza. Vem aqui também com esse simpático manual colorido. É um manual pequeno, mas esse aparelho é muito simples de utilizar, tá bom? Então não tem mistério. Ele já apresenta, como eu havia falado, todos os resultados no display que você precisa. Então, você não precisa de um manual gigante ensinando a utilizar um aparelho simples como esse, né? Com essa característica de simplicidade, tá bom? Agora vamos lá como nós utilizamos o aparelho, né? Então vamos retirar a antena aqui do RAID. Depois de retirar a antena, nós vamos começar a utilizar os adaptadores. Está aqui, esse é o adaptador do RAID, tá bom? Então vamos lá. Agora vamos ao adaptador da antena. Para ligar, você aperta e segura o vermelho. Para desligar, é a mesma coisa. Vamos fazer aqui uma transmissão. Então está aí, tá bom? Essa não é a forma mais correta de fazer, melhor com a antena em pé, mas aqui é só para demonstração. Então, está aqui a carga do aparelho, aqui a faixa de frequência que eu estou operando, a frequência que está no RAID. Aqui é a potência do RAID, tá bom? Aqui o aproveitamento. Esse maior é o maior é o maior é o maior, tá bom? Aqui embaixo tem o aproveitamento, a potência que foi aproveitada e o que retorna para o RAID. Aqui é o que retornou, o que não foi aproveitado, o que volta para o RAID e pode, se o ROE for alto, danificar o RAID. Aqui embaixo, apertando o botão do meio, a gente entra no setup, tá bom? No menu. São poucas opções de setup, tá certo? Você vai apertando aqui no vermelho, ele vai descendo. E com os outros botões, você configura, ok? Não tem mistério. Pois bem, pessoal, está aí um aparelho muito simples de utilizar, tá ok? Na parte de baixo também, onde eu disse que era o aproveitamento e retorno, também tem uma pequena escala, um pontinho do lado esquerdo. Ele pode ficar maior se o ROE for maior, tipo um gráfico, tá? Pois bem, pessoal, com esse simples aparelho, você testa as suas antenas e vê em que faixa de frequência ela tem os melhores aproveitamentos. E qual antena não deve ser utilizada em outras faixas de frequência ou pode danificar seu RAID. E qual antena não deve ser utilizada em outras faixas de frequência ou pode danificar seu RAID?